Pessoal, estou aqui com a Elisabete, nós estamos aqui na Feira de Artesanar da Praça da República e a Elisabete está expondo aqui hoje o que é que você trouxe, costura criativa, é isso? Não, o meu é patchwork. Patchwork? Então vamos mostrar o trabalho de patchwork. Isso aqui é o trabalho, é um tapete? O que é isso? Esse daqui é um tapete. É um tapete em patchwork. Esse daqui é com patch aplicação. Patch aplicação. Patchwork é esse tapete aqui. Esses outros aí. Todos. O patchwork é uma técnica que junta partes dos tecidos, é isso? Isso, isso. Na costura. Isso. E aí você forma o conjunto e o trabalho recebe essa arte aqui, recebe o nome de patchwork. Esse tapetão aqui, 60 reais, não é vermelhinho? E também a bolsa em patchwork, quando você pega os retalhos e junta e dá um conjunto mosaico. Quanto está essa bolsa em patchwork? Esse está 80. 80 reais. E aquela outra ali? Essa está 70. 70 reais. Essa. Uma bolsa em patchwork também, né? Esse daqui ele nem tem patchwork. Não. Não, é uma bolsa. Uma bolsa só. E aqui? Essa daí também está 70 reais. 70 reais. E tem o paninho de prato ali? Ele está 10 reais cada um. 10 reais o paninho de prato que está tudo ali. E aqui tem mais bolsinha, né? Bolsas. Tem a bolsa maior. Essa bolsa de patchwork. Essa é patchwork. Aí tem a arte. E aqui tem a bolsinha de criança. Infantil. Infantil. E me diga... Elizabeth, né? Sim. Me diga uma coisa, Elizabeth. Quando eu não te acho aqui, eu te acho aonde? Pode ser no WhatsApp? Pode. Qual que é o teu WhatsApp? É 958-22-9998. Legal. E a Elizabeth é do Ateliê Pano Bonito. Arte feita com amor. Trabalhos em patchwork. 958-22-9998. Pode fazer a encomenda, né? Pode. Sucesso sempre. Valeu. Muito obrigada.